Bem-vindos à sessão de torneios. Na página principal estão todos os torneios relevantes. Para saber mais sobre eles, basta passar o cursor sobre o torneio desejado. O botão Saiba Mais o redirecionará a página de torneios, onde estão as informações, mapas, uma lista de equipes confirmadas e a premiação. Na página de pesquisa de torneios, é possível encontrar aquele que é ideal para você. Selecione o formato desejado, organize de acordo com os parâmetros e pronto. Assim que escolher o torneio, clique em Entrar Agora. O próximo passo é organizar uma equipe. A primeira opção é para entrar em uma já existente. Clique em Encontrar equipe para abrir a página relevante. Em algumas equipes, é possível entrar imediatamente. Basta clicar no grande botão laranja para se tornar membro. Para entrar em outras equipes, é preciso contatar o capitão para conseguir permissão. As informações de contato do capitão estão na tabela ou na página da equipe. O capitão lhe dirá o que deve ser feito em seguida para convidá-lo para a equipe. É possível deixar o time se quiser, mas apenas antes de o capitão confirmar a formação. Senão, você terá que lutar ou deixar a batalha em desonra. Você receberá notificações sobre todos os eventos durante o torneio no site e no cliente. Então, certamente não perderá uma batalha. Entre no jogo pouco antes do início da luta e espere pela notificação do início de uma batalha especial. Entre na sala de batalha, selecione um veículo e confirme que está pronto após o capitão reunir o time. Em seguida, só depende de você e de seus companheiros. É possível também criar seu próprio time. Especifique um horário adequado, configure outras opções e crie um nome e descrição para o time. E não se esqueça de dar suas informações de contato para que outros jogadores possam entrar em contato com você. E isso é tudo. Se quiser convidar alguns jogadores pessoalmente, envie um link para a página do time e espere a chegada de outros participantes. Quando tiver jogadores suficientes no time, clique em Confirmar formação e espere pelo início do torneio. Entre no jogo pouco antes do início da luta e espere pela notificação do início de uma batalha especial. Entre na sala de batalha, reúna seu time, transfira os jogadores para a formação e entre na batalha ao receber confirmação de que todos estão prontos. Você receberá notificações sobre todos os eventos importantes durante o torneio. Então, só resta liderar seu time a vitória. Boa sorte no campo de batalha!